Olá meus amigos, olha eu aqui no intervalo e gravando vídeos pra vocês. João Guilherme é bem verdadeiro e ele fala o que pensa e deixou a Virgínia Fonseca completamente sem graça. Ela e o seu amigo. Mas qual famoso ou famosa, sem ser o Lucas Guedes, fica puxando o seu saco por interesse? Caraca, acabou com você. Acabou com você, acabou com você. Não ia assim, tipo... Que puxa o seu saco e que você sabe que é por interesse. Porque a gente sabe quando as pessoas puxam o nosso saco por interesse, ou quando as pessoas realmente são simpáticas, querem ter alguma troca profissional bacana, e tem gente que fica só babando o ovo. Me fala aí, me solta um nome. Sabe-se... Eita, Margarida. Minha mãe, mãe. Não, a gente sabe, a gente sabe quando a pessoa tá... Eu vou procurar uma bebida aqui. Não, você tem que falar um pouco, né? Fala, tem que falar. Fala aí que puxa o saco. Que a pessoa para de puxar o saco pra sempre. Cara, não tem como responder isso. Não tem como responder isso. É porque não. Você? Que pessoa? Tem gente. Deve ter. Claro que tem. Fala baixo. Nem você sabe, nem você sabe. Cara, não tem como eu falar. Sabe por quê, João? O mundo, ele round and round.